Foram entregues hoje 501 medalhas de ouro aos alunos vencedores da 10ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de 2014. As medalhas foram disputadas por mais de 18 milhões de estudantes. A ObMep tem como meta estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. Talentos como as das trigêmeas Fábia Fabielle e Fabiola Loterio. Elas vivem no distrito de Rio do Norte, no município de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. As três são ouro na matemática. A ObMep, ela mostra uma matemática muito nova, muito mais interessante, muito mais... O que precisa usar muito mais a imaginação e a quantidade, porque a esquina matemática é ensinada na escola. Isso é muito legal. As medalhas de prata e bronze e menções honrosas serão entregues em cerimônias regionais em cada estado. Os alunos que vencem a Olimpíada são convidados a participar do processo de iniciação científica com uma bolsa mensal de 100 reais. Ao longo das edições, a ObMep já ofereceu a mais de 36 mil alunos a oportunidade de estudar matemática por um ano. Com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e mais de 1.800 alunos participaram do programa como ouvintes. COG conselho Nacional de Desenvolvimento Científico